Hoje pela Copa do Nordeste no Barradão contra o Globo do Rio Grande do Norte. Com foco na final do Baianão, Wagner Mancini vai poupar jogadores. Chance do meio campo Alexander mostrar serviço. Eu acho que para o time um jogo muito importante que nós queremos acabar esse grupo no primeiro lugar para ter a vantagem nos quadros de finais. E para mim também um jogo muito importante para pegar ritmo. Na semana passada eu já joguei quase 60 minutos e espero que eu tenha a oportunidade para jogar muito tempo de novo. O alemão fala um português quase perfeito. Gustavo, o Vitória tem feito muitos gols, mas a defesa anda fragilizada, não é verdade? Exatamente. Inclusive o Balmiorra, quando teve chance de começar como titular, fez um gol e deu uma assistência, deu um passe para gol. Vamos ver se ele repete essa excelente atuação hoje à noite. Falando sobre essa questão de ataque fazer muitos gols e a defesa sofrer muitos gols, eu separei aqui os dois gols contra o Baia de Feira para a gente destacar. A gente vê aqui que tem três jogadores praticamente alinhados aqui na direção do gol, direção que o Bruninho vai tomar. Ele passa pelo Ine Corrêa, faz uma tabela e recebe lá na frente, passando por dois zagueiros. Essa segunda câmera é até melhor para a gente identificar, como tem dois jogadores aqui lado a lado e o Bruninho no pique, passa pelos dois, deixando o Ramon para trás, inclusive. O outro jogador é o Felipe Souto. E aí no segundo gol, deixa eu só parar aqui para mostrar onde está o Jarbas, sozinho dentro da área. Vai subir, o Pedro Botelho não vai nela, o Kaique escorrega. E a vitória sofre um gol desse, simples, simples, marcação totalmente desatenta, não pode se repetir nesse jogo de hoje à noite. Muito menos no Clássico Bavia, na decisão do Campeonato Baiano. Grande Castelo, valeu. Valeu, tchau gente. Valeu, boa tarde. Valeu, boa tarde.